Conceita a palavra Jair Bolsonaro em seguida do total mi Sr. Presidente, eu queria cumprimentar a Câmara que no dia de ontem aprovou uma moção de apoio aos presos políticos de Cuba que lutam por liberdade e democracia não vou lamentar que pra mim não foi surpresa partidos como o PT, o PCdoB e o PSOL terem encaminhado o contrário a esta proposta porque a definição de direitos humanos pra eles é completamente diferente da minha o presidente Lula há pouco tempo comparou os presos políticos de Cuba aos marginais do PCC lá em São Paulo há pouco tempo também, há poucos anos seria preso em Carandiru a quadrilha que sequestrou o empresário Abílio Diniz essa quadrilha visava a Angra recursos pra financiar a guerrilha em El Salvador ou seja, financiar o terror em El Salvador e o pessoal do PT, entre eles Grinhal, Suplicy faziam romarias ao presídio de Carandiru pedindo a liberdade do sequestrador de Abílio Diniz dizendo que eles eram presos políticos então, há uma diferença muito grande eu e a esquerda sobre o que é direitos humanos lamentar que num segundo momento a Câmara dos Deputados aprovou uma moção de apoio a Cuba realmente virou aqui o samba do crioulo doido apoiando Cuba e justificando que o povo cubano não tem liberdade porque existe um embargo uma coisa não tem nada a ver com a outra pede ainda a libertação, segundo eles de cinco presos políticos presos nos Estados Unidos cinco presos comuns entre outras acusações acusados de espionagem e julgado pelas leis americanas e a Nishin Internacional não os reconhece como preso político agora, em nenhum momento a moção da esquerda apoiando Cuba cita, nos citou, né o falecido Zapata ou os outros presos que estão por morrer em Cuba esses outros presos sim juntamente com Zapata reconhecido pela Nishin Internacional como presos políticos assim, certo, presidente a Câmara ontem teve um momento de glória e lamentavelmente um momento aqui de muita fraqueza apoiando essa segunda moção e para concluir, senhor presidente eu fui muito atacado ontem para deixar claro aqui o que a história nos revela o deputado Brizola Neto me acusou de muita coisa e acusou o regime militar de ter torturado e executado milhões de brasileiros eu queria só deixar claro aqui para não ficar sem resposta que ele se equivocou quando ele falou a palavra milhões contou na certeza daquele milhões que Fidel Castro entregou para Leonel de Moura Leonel Brizola para financiar a guerrilha em Caparaó e senhor Leonel Brizola resolveu não investir na guerrilha em Caparaó e investiu esse recurso segundo a própria mídia né e a história da época para aprovar comprando fazendas no Uruguai pelo menos né do lado bom não investiu na guerrilha não investiu na luta armada e finalizando senhor presidente cumprimentar a Câmara por esse primeiro momento lamentar pelo segundo e nós vamos continuar aqui nessa luta pedindo a liberdade dos presos políticos em Cuba até porque as suas esposas são hoje em dia quando vão às ruas são massacradas são espancadas são torturadas pelo governo cubano que não admite que elas façam manifestações pedindo a liberdade ou pedindo até mesmo uma audiência com seus maridos muito obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente